... um banco, uma instituição financeira que veio para Caxias. E vale-se ressaltar, mais ou menos, no início do ano de março, abril, eu já tive a possibilidade de conversar com a gente, depois, por exemplo, com o Paulo aqui em Caxias já, e já se prontificava a colocar a agência dentro do município, independente de que o funcionário fizesse parte ou não da instituição financeira. Eu, naquele momento, que disse, parece que Deus é tão mudoso que os coloca conosco num momento em que a Prefeitura de Caxias dará oportunidade a todas as instituições financeiras que participarem da questão da legalização da folha de pagamento do nosso município. E aí, eles quisem e disseram para mim, esse não é nosso objetivo em Caxias. Mas, vamos analisar. E hoje, ver a relação é que existe hoje entre o Santo André e a Prefeitura. Dizer que nós, na função de prefeito, não temos um direcionamento para nenhuma instituição, mas estamos aqui de braços abertos, estamos aqui à disposição para que qualquer uma instituição financeira possa vir, se implantar dentro do nosso município. E a vida de vocês, para a gente, alegra os nossos corações, porque entendemos que Caxias vive um bom momento, que Caxias tem visibilidade de grandes empresas que vieram se instalar aqui, e o Banco de Santander é um exemplo disso tudo. Em todas as empresas que tivemos, o nosso pedido foi um choque. Não adianta estarmos felizes se o nosso povo não estiver. O nosso pedido é que o Banco atenda bem os nossos Caxienses. Aqui, como bem foi utilizado pela Anissa, pela própria Gê, com você, foi dito o chame de seguinte, que foram muito bem recebidos aqui. Aqui em Caxias é uma cidade de hospitaleiro. Já ficamos satisfeitos com a ingressão de dois Caxienses aqui no Banco, mas queremos abraçar todos que vieram de uma outra cidade, se tornem Caxienses, porque esse é o nosso compromisso, o nosso objetivo, de abrir os braços para abraçá-los cada um, para que isso seja atribuído em forma de carinho e de respeito ao nosso povo. E se assim fizer, eu não tenho nenhuma dúvida em que o Banco de Santander será realmente bem representado dentro do nosso município e que será gradativamente. Fica aqui o nosso compromisso da cidade de Caxias em receber os bens. E pedindo ainda, a gente sempre faz pedido, o nosso pedido é permanente. O nosso povo seja bem pedido, até porque eu disse que terá comparações. Quando você sai de uma instituição para uma outra, existem comparações. Não tem como você não comparar. E daqui a uma semana, exatamente daqui a uma semana, hoje é dia 10, coincidência, dia 10, daqui a uma semana, se der, você não vai aprender um pouquinho, não, mas você já sabe, já sabe. Se der, isso é importante demais. E exatamente daqui a uma semana, Ivan, daqui a uma semana, exatamente na próxima terça-feira, será o primeiro teste com o Banco de Santander. Nós teremos o pagamento de 11 mil funcionários, quase 12 mil funcionários, dentro do município de Caxias. Então, assim, vamos esperar como é que vai ser essa relação, como é que vai ser esse relacionamento, esse entendimento do Banco, como é que nossos funcionários serão atendidos. Apesar de eu ter certeza de uma boa dedicação, de um sorriso de vocês aqui do Banco, para que o nosso povo mais ainda fica...